Salve, salve rapaziada! Bora lá pra mais uma análise de elenco dos inscritos, hein? Aqui o Arthur, começando já, tem o 550 mil que gostaria de alguém pro lugar do Seedorf. Ele foi bem objetivo, vamos dar uma olhada no geral e vamos ver alguém pro lugar do Seedorf. Aqui um ataque pra mim tá interessante, meio que também, defensivamente também, esse Davis aqui é brincadeira. Ele tem 500k, alguém pro lugar do Seedorf. Pô, nenhum desses aqui que tem vai fazer, né? O Lewandowski ali, brabão. Sniders, o Damassa. A real é que talvez... Mas não, né, Sniders? A real é que o Dani Omo pode fazer essa função aqui, véi. Ele, deixa eu ver aqui, o Henri faz ponta, o Eto'o não faz, então não tem como, vai ter que ser um MC mesmo. Porque assim, ó, na 4-3-2-1, esse cara marca, esse ajuda a marcar e normalmente ou esse do lado de cá ou do lado de cá vai sair um pouco mais pro ataque. Então acaba que é um cara que faz até um meia esquerda ou um meia direita bem avançado. E esse Dani Omo aqui é um jogador que faz bem isso, né? Por causa da velocidade e tudo mais. É, inclusive, dá pra ser ele sim, véi. Tá? Você nem precisa gastar. Pô, esse Dani Omo aqui é bom, beleza? Ele custa 150 mil, vocês vão ver que tem ali uma finalização beleza. O drible desse cara é muito bom. Eu jogaria aqui, começaria no A4-2-4, fica o Tchureu, o Goretzka de meio campista. No ataque, leva e Eto'o. O Henri começa de ponta esquerda e o Dani Omo de ponta direita. Você vai conseguir utilizar ele aqui de boa como terceiro meio campista. É a primeira opção. A outra opção é a gente ver alguém aqui que consegue fazer essa posição até meio milhão. Vamos lá! Pô, esse Pedro aqui eu acho que consegue, tá, rapaziada? É um cara que não tem tanta finalização, mas a galera usa muito ele por causa do drible. Então é uma opção, 490 mil. O Lo Celso aqui ajuda a defender e ataca até bem. Acredito que consiga fazer essa função aqui também. Vamos ver aqui mais até 500k quem consegue fazer. Esse cara não, porque pra mim é um cara mais defensivo, tá? O Gavi aqui até que consegue, mas aí eu prefiro o Pedro. Vamos ver mais se tem mais algum jogador aqui que é bem interessante, que consegue fazer bem lá. O Modric também consegue fazer lá de boa, tá? Acho que as Fabian Ruiz também conseguem fazer. Tem uma velocidade beleza, tem um drible bom e ainda vai ajudar defensivamente. Então acho que basicamente são esses aqui os jogadores que são mais interessantes do que o Seedorf aí pra esse momento do jogo. Pra fazer essa função que você deseja. Mas pra mim eu utilizaria o Dani Umo, porque é um cara mais rápido, mais ágil, que vai chegar à frente ali com uma certa facilidade um pouco maior, na minha opinião, tá? Vamos agora no Pedrão. E aí, linker suave. Atualmente esse é o meu time, joga na 4-3-2-1. Ele é todo inegociável. O Werner é craque demais, faz gol até caindo no chão. Na defesa tirei o Roberto Carlos, que passava tudo e coloquei o Théo. Melhorou muito a minha defesa. Fiz evolução do Zambrota e tô testando ele no lugar do Klaus. Uso técnico francês da Serie A pra dar link no Théo. Qualquer ajuda é bem-vinda, tem um milhão em caixa. Vamos então aqui no time dele. Pô, esse ataque aqui pra mim tá nice. Aqui no lugar desse cross, eu faria o Tchurei. Por quê? Porque o Tchurei é um cara que vai ficar melhor defensivamente aqui. Você tem o Depou, que pode ajudar defensivamente. E o Pedri, que vai ficar ali na meiuca também de boa. Só a Zag e Braba, né? O Van Dijk e o Rudiger, que tá usando o Théo aqui na lateral. Aqui no banco... Aí não pode não, né? Não pode deixar a Putelas no banco, não. Aí aqui a gente tem... Não, não dá, não dá. Que é o seguinte, primeira coisa. A Putelas entra aqui no lugar do Pedri. Que é... Ela vai fazer uma função mais ofensiva, tá? Aqui vaza o cross. Fica o Depou, tá? E aqui você faz o Tchurei. E aí o Tchurei vai fazer a função de primeiro volante mesmo. Vai ficar ali marcando. Ah, que que é isso? Putelas no banco é brincadeira, tá maluco? De bala. Você tem aqui o de bala. Aí é questão de gosto. Mas eu particularmente prefiro o de bala do que o Kaká. Eu acho o de bala mais jogador. Mais uma vez, é uma opção sua. Mas eu faria isso aqui. Jogaria aqui com o Etopor aqui. Cortou pro lado, finessa. De bala de Ká. Cortou pra cá a finessa. E o Werner. Mas, se gosta mais do Kaká, opção sua. Eu gosto mais do de bala. É... Logo, logo você deve pegar aqui o queridíssimo Rala, né? Do Foots. Aí eu colocaria no lugar do Werner. Mano, basicamente o time tá legal. Só tem que ver aqui, porque esse Klaus aqui... Ele tá com... Ele tá com a química, né? Tipo assim, não é ruim. E tudo mais. É um bom lateral. Mas eu acredito que a gente até tenha melhores. Pô, e o banco dele é um banco de respeito também. Deixa eu só dar uma olhada aqui de lateral direito pra tentar completar ainda mais o time. Vamos lá. Lateral direito. Carvajal, brabo. 1 milhão e 240. Porém, muito caro, né? A gente tem esse Navas aqui também, que não é ruim, por 330. O defeito dele é que ele é baixo e fisicamente não é tão bom. Tem o Walker também, que é beleza, tá? São jogadores que, pra mim, melhores do que aqueles ali que você tá utilizando. E eu acho que esses são os melhores. Esse Arnold também é legal. Pra mim, o Arnold é até melhor do que aqueles, mesmo com três play styles, se pá, tá? Então, esses são os laterais melhores, que são superiores àqueles que você tá usando, na minha opinião. Caso você queira trocar. Caso não queira, segue aí testando o Zambrota também. Acredito que não seja ruim. Aquele outro Zambrota não é ruim. E basicamente é isso aqui o time, cara. Mas a Putelas não pode ficar no banco, assim, mas de forma alguma. Aí, aqui, no caso, a Putelas vai ser a jogadora que sobe mais ao ataque, tá? Se for do lado direito, você coloca ela de cá. Se for do lado esquerdo, você só coloca o Depoldo aqui. Vamos agora no Felipe Baruki. Salve, Linker. Primeiramente, parabéns pelo trabalho. No meu time, praticamente tudo negociável. No momento, tenho 600k e várias táticas salvas. Mas costumo usar 4, 2, 3, 1. Tô desempenhando bem com esse time. Acho que só pretendo trocar mesmo, por enquanto, os laterais. Devo fazer o DME do Eto'o, mas, sinceramente, gosto muito do Benzema. Vamos aqui no time dele. Ele falou que gosta muito do Benzema. Eu acho o Eto'o melhor. Qualquer coisa, você pode colocar o Eto'o até no lugar do Kaká, né? Ou do Benzema. Então, se tiver as forragens pra fazer, pra mim, beleza. Você tá usando o Rice aqui de volante. Nesse momento, a gente já tem melhores. Inclusive, o outro, né? Do DME lá, o Rodri, era melhor que esse Rice aqui. Tá usando de bala, Tio Amene pra mim também, beleza. O Wendel na lateral. E o Selic. Aqui a zaga pra mim de boa. E tá usando o Oblak no gol. É, basicamente, aqui eu acho que os laterais realmente tem que ir de arrasa pra cima. Aqui você tá usando... Não que seja ruim, tá? E Selic aqui não é ruim, não. Mas a gente pode dar uma olhada aqui nos dois laterais, tá? No lugar do Wendel aqui. E aqui, cara, no lugar do Rice. Pô, eu faria, eu tirei. Então, pra mim aqui, já é uma parada que tem que fazer. Só que aí, a grande questão. Talvez esse meu campo fique um pouco pesado. Com o Tio Amene e o Tio Amene. Mas como você tem o de bala aqui, que é um cara que vai só ofensivo. Você deixa aqui o Tio Amene de primeiro. E deixa o Tio Amene subir um pouquinho mais ao ataque. Aí, se ficar muito pesado, aí tem que vir. Então, é essa questão aqui. Qualquer coisa ficar muito pesada, você traz o Tio Amene aqui pra zaga. E zarpa aqui o Canavaro. Porque, querendo ou não, o Canavaro tem aqui 1,76m. Então, eu faria o Tio Amene de toda forma. Aí, se por acaso, ver que tá muito pesado o meu campo, vaza o Canavaro, vem o Tio Amene aqui pra fazer a zaga. O lateral direito é mais por questão dos play styles mesmo, tá? Aquele Selite é bem legal. Então, você pode colocar aqui o Navas, que custa R$330, né? Isso ainda sobra metade ali do seu orçamento. Pra poder colocar outros laterais. Esse Kint aqui, acredito que não seja ruim também, mas aqui eu colocaria o Navas. Vocês vão ver aqui, ó, que comparado, acaba que o Navas é superior, né? Por causa dos stats, mas o Selic aqui acaba sendo melhor por causa do físico. Então, pra mim, o Navas acaba sendo mais interessante. Já aqui na lateral esquerda, inclusive a EA poderia mandar um DME de zagueiro, né? Rapaziada, tá precisando. De lateral esquerda, eu acredito que esse Alaba consiga, tá? Entra bem aqui no seu time, 300 mil coins. É um jogador interessante e tirando isso, aí vão ser os melhores, né? O Hernandes da vida. Esse Robertson aqui do DME por 100 mil coins também é legal, mas ouvi falar que quem fez não curtiu muito. O Curela aqui também não é ruim, ofensivamente é legal. O DiMarco também é bom. Mas eu iria no Alaba, cara, porque é um jogador ali que vai ter uma força um pouquinho a mais. É um cara que tem ali uns passes diferenciados também. Então, eu iria sim, ó. Pra mim, o time ficaria dessa forma aqui. Aí o Alaba qualquer coisa defende, o Ressus Navas chega mais no ataque. Vamos agora no Alexandre. Salve, Linker. Parabéns pelo trabalho. Gerando conteúdo de qualidade diariamente. O time é fui negociável. Joga na 4-3-3. Já vamos mudar essa formação. E tem 1.2 milhões pra mudança. O Rafinha segue no time porque eu tô esperando o Garrincha do evento. Vamos aqui no time dele, então. Ele tem aqui o Ribeirri. Pegou também o Árabe Bugadão. E tem aqui também o Pelé. E aí muitos de vocês vão falar, pô, esse Pelé ainda joga? O Pelé é legal por ser o Pelé. Vocês vão ver que velocidade boa, finalização boa também. O defeito dessa carta é ter dois play styles plus. Então, assim, eu continuaria usando o Pelé até chegar no rala. E aí, a partir do momento que eu cheguei no rala, pô, aqui vai de arrasto. E aí é o ralandão da massa que já era, tá? Ribeirri, beleza. O Árabe até a chegada do Garrincha também ok. Pra mim, o Garrincha nem é tudo isso, tá? Que vocês acham. Pode ser que ele seja muito diferente por causa do drible. Mas em relação à finalização, um jogador normal. Aqui a gente tem Zambrota. Que pra mim, bom. O Rudiger, beleza. Check, bom também. Aqui a gente tem o Coma, rapaziada. Coma que custa 300k, né? E tudo mais. Defensivamente até ok. Tem 1,81m. Não pode ser que consiga, né? Tem o Aire, tem o Guaxininho. Acho que vai. Aqui na lateral tem o Dog. Muitos de vocês podem falar assim, Nossa, é muito bom. Então, mas eu jogaria aqui, ó. E o Ressus Navas vem pra cá. Ah, o Dog vazaria fora. Zambrota na esquerda, Navas na direita e já era. No banco, você ainda tem o Dybala. Tá usando aqui o Ribeirri e o Árabe. Aí é a opção Sul. Eu acho que eu prefiro o Dybala do que o Árabe, tá? Pra mim, a finalização vai ser melhor. E aqui você tem também o Chure. Aqui é o seguinte. O Vieira vai fazer o primeiro. Eu acho que Vieira e Chure fica pesado. Se não ficar, como você já tem aqui, eu testaria aqui, ó. Vieira primeiro, Chure de segundo e o Modo de terceiro. Ou até o próprio Dani Olmo aqui de terceiro, igual o Dedica pro outro mano ali, que ele tem um pouquinho mais de velocidade, vai chegar melhor ali à frente. E basicamente é isso, cara. O time é bom. Não precisa nem mudar nada, assim, tá? Com essas coisas. Acho que eu guardaria. Talvez esperaria aqui um DM de zagueiro pra poder tirar o coma, colocar um cara com um pouquinho mais de defesa, mas o time tá bom. Vamos agora no Fricutirra. Salve de Portugal. Joga na 4-4-1-1. Tem apenas dois alas avançados com o inegociável. 50k de coins pra mudar. Pô, 50k não dá pra fazer nada, mas os DMs dá, né? Tem aqui o Sorloff. Tem esse Garnat. O Adeus de Garnat. Pelistre aqui também, o Adeus. Oi, Arzabo. Normal. Quem... Que que é isso, cara? O seu primeiro volante é o Fratesi? Não. Não, 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 cara. Aqui a gente tem muita coisa pra poder mudar, tá? Na moralzinha mesmo. Então, vamos lá. O Sorloff pode até ficar. Pô, o Garnat é sempre, tá? Pelistre aqui pra mim também, pô, normalzão. Aqui até beleza de manter. Esse Jimenez não é dos piores. Esse Lewis aqui, Vazza. Esse Oliveira. Deixa eu ver esse Oliveira aqui por dentro da carta. O negócio aqui é uns caras sem link, né? Defensivamente até ok e fisicamente razoável. Eita, lasqueira. Vamos lá. Pra mim, esse o Yarzabo aqui vai pra ponta já de cara. Vamos mudar aqui. Vamos colocar numa... Que posição que você faz aqui? Vamos colocar numa 4-3-2-1. Vamos lá. O Sorloff pode ficar aqui. O Yarzabo de cá. O Frates aqui não vai mais, tá? O Futre. Não vou falar que você não pode usar o Futre, não. Você pode até usar o Futre de terceiro meio campista. Nada mais do que isso. O TAT aqui não é ruim, tá? É até legal. Pela quantidade de pões que tem, até beleza. Esse Oliveira aqui, pela quantidade de pões também, vamos até que manter o cara. Mas aqui é assim, ó. Por exemplo, a gente tem esse Rashford aqui e tem uma evolução que é de graça. Qual que é essa evolução do Rashford? Eu acho que é essa aqui, ó. Que é no... Cadê ele? Eu tenho que olhar ele por dentro da carta aqui, velho. Vamos lá. E, ó. Você vai mandar ele no Technical Titan e depois no Mestre do Passe. Ele vai correr 97, chutar 97, passe 97. Fica em stat superior a essa que eles estão dando na temporada, mesmo com overall menor. E fica com 4 para Styles Plus. Então, você evolui ele e me lance ele aqui, tá? Aí você pode jogar com ele centralizado, da forma que você achar melhor, tá? Ou joga com ele aqui mais aberto. Mas, ok. Vamos tentar resolver aqui o máximo possível sem pões, né? Já que você só tem 50 mil. Esse Chris tem 100 aqui, ele tem uma evolução também, cara. Cadê ele? É essa aqui, ó. Você vai colocar ele no Technical Titan. E ele vai ficar aqui, ó. Com 92 de pace, 99 de defesa. Então, você já pode lançar ele aqui com aéreo no lugar desse TAT aqui. Beleza. Já deu uma melhorada aqui também. Tudo de evolução de graça, tá? Do banco aqui, não tem ninguém que a gente pode usar. Deixa eu ver se tem evolução aqui nesse militão. Se tiver, a gente já lança ele lá também. Caralho, essa evolução é braba, hein? No Technical Titan 2 aqui, ó. Quora 92, defesa 96, físico 95. Ainda tem uma outra aqui, ó. Deixa eu ver como que funciona essa aqui. É isso, cara. A gente tem que correr atrás aqui, ó. Só que aqui você tem que usar duas vezes. Aí já não dá certo. Mas esse militão também fica embrasado, tá? Então, vai ter que ser essa aqui mesmo. O que você manda ele aqui, ó. Vou mostrar pra você aqui a sequência pra você fazer certinho. Você vai mandar no Futs, duplo do Futs. E aí, depois, você manda no Technical Titan. Ele vai ter aqui esses quatro Play Styles Plus. Corre 92, defende 96, físico 95. Aí, você vai lançar ele aqui no lugar desse Jimenez, tá? Que vai ficar melhor. Beleza. Já arrumamos aqui a zaga. O Oliveira aqui, coitado, foi de arrasta. Cara, o que mais que a gente pode fazer aqui pra melhorar esse time em 50 mil? É pouco, viu? Na moralzinha mesmo. Aqui, você vai fazer todos os dias. O 10x84 mais, tá? Tem que fazer. Aí, aqui, mano. Fazendo todos os dias, você vai conseguir fazer esse Turei, cara. Você consegue fazer o Turei. O Turei nem é tão caro assim, nem tão difícil. Então, você vai fazer o Turei e o Robertson. Então, já vamos lançar aqui o Tureizão da massa. Que vai fazer no DME, tem muito tempo pra fazer. E o Robertson aqui na sua lateral. E aí, basicamente, vai faltar aqui um meio campista e um lateral direito. Vamos voltar lá. Pô, se tudo der errado, a gente faz Turei Steiger, tá? Pro meio campo. O negócio é que lateral direito não tem. E ainda tem aqui o Ricardo Carvalho, que você pode fazer do DME também aqui, tá? Sem muito segredo, cara. Dá pra fazer tranquilamente. O negócio aqui mesmo vai ficar por conta do lateral, velho. Lateral a gente não tem, não. Vamos ter que arriscar aqui e comprar alguém aqui com 50k que ele tem e ver se existe ali um lateral razoável. Então, aqui você pode colocar aqui o Schweinsteiger, beleza? E aqui é um lateral de 50 mil. Vamos ver quem tem. Vamos lá. O Adams, 30k. É uma opção. Defensivamente ali, beleza. Tem o Malásia também. Esse James aqui era de objetivo, né? Possivelmente ele não pegou. Mas esse Malásia aqui é muito ruim, tá? Eu não pegaria ele, não. Então, Calulu defensivamente talvez até dê conta. Vamos ver quem mais aqui. Até 50k lateral. Até 50k. Dole uma. Dole duas. Rapaz, que dificuldade, hein? É, irmão. O negócio é no 50k aqui. Ficou complicado, viu? Vai ter o Bach. Então, o que vai ter é aquele mano lá mesmo. Não tem muito pra onde correr, não. Você vai ter que quebrar o galho aqui com o Adams, que eu particularmente acho até melhor como volante. Mas é o que tem de Coenze. Pô, tá louco? Isso aqui é uma transformação. É quase igual aquele programa lá que mostra uma pessoa lá que tá destruída. Do nada, ela vem arrumadinha. Eita lasqueira. Tudo com evolução aqui, ó. E DME. É isso. Tamo junto aí. Se inscreve no canal, ativa o sininho. Deixa o seu gostei. Até a próxima. É nóis. E eu fui. Tchau.